João capítulo 2 versículo 1 diz assim E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canadá, Galiléia E estava ali a mãe de Jesus E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas E faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, não tem vinho E disse-lhe Jesus, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser E estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus E em cada uma cabiam duas ou três metretas E disse-lhe Jesus, encheia de água estas talhas E encheram-nas até em cima E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre Sala E levaram E logo que o mestre Sala provou a água feita a vinho Não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam Os empregados que tinham tirado a água Chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe Todo homem põe primeiro o vinho bom E quando já tem bebido bem, então inferior Mas tu guardaste até agora o bom vinho E Jesus principiou assim os seus sinais em Canadá, Galiléia E manifestou a sua glória E os seus discípulos creram nele Pai Celestial, Criador do céu e da terra Levante as mãos, levante a Bíblia Fale conosco Através da tua palavra, Senhor Queremos ouvir a tua voz Fala com o teu povo Fala com os teus filhos Necessitamos ouvir a tua voz, Senhor Fala conosco Em nome de Jesus, amém Ainda com as mãos levantadas, a Bíblia levantada Diga assim, Senhor Jesus Queremos ouvir a sua voz Fala conosco Através da tua palavra Amém Pode sentar, Deus ocupe as mãos E dê um aplauso bem forte para Jesus Pode aplaudir a Jesus Pode bater palma Pode aplaudir a Jesus Irmãos, nós vemos aqui Um dos milagres mais conhecidos Operados por Jesus O milagre da transformação da água Em vinho Em Canadá, Galiléia Todas as pessoas Já ouviram falar Aqueles que Já ouviram falar sobre Jesus Sobre esse milagre Mas o Senhor Deus tocou muito forte No meu coração Para que nós Viéssemos meditar Nesse texto bíblico Nesta noite Primeiro Nós vemos aqui Uma festa Indo acontecer E era um momento único Um momento muito especial Era uma festa De casamentos E nós vemos ali Que esses noivos Eu não sei se foi a noiva Ou se foi o noivo Eles colocaram Na lista de convidados O nome De Jesus Cristo E o que chama mais A minha atenção Que eles convidaram Jesus E convidaram Os discípulos De Jesus Também Para esta festa O que a Bíblia Não nos relata É se esses noivos Convidaram Jesus Porque alguém Sugeriu a eles Convidem Jesus A Bíblia Também não nos Aquele que escreveu O livro de João Ele não traz os detalhes Se foi os noivos Se foi os noivos Mesmo Que conhecendo Ouvindo falar De Jesus Quiseram convidá-lo Mas independente Se foi a sugestão De alguém Ou foi eles Que por iniciativa Própria Tomaram a decisão De convidar Jesus O importante O importante é Que Jesus Era convidado Eu acho Tão interessante Que a Bíblia Faz questão Porque o escritor Do evangelho De João Poderia ter pulado Esta parte Mas ele não pulou Ele fez questão De dizer Que ao terceiro dia Fizeram-se umas bodas Em Canadá Galiléia E estava ali A mãe de Jesus Só que eu acho Tão interessante Que ele poderia Parar por aqui Estava a mãe de Jesus Ou ele poderia dizer Estava Jesus E os seus discípulos Mas ele fez questão De destacar Que se Jesus Estava ali Não é porque Jesus estava Dentrometido Mas se Jesus Estava ali É porque ele Era convidado A primeira Que o versículo De número 2 Diz E foram também Convidados Jesus E os seus discípulos Para as bodas Eu quero dizer Irmão Que Deus dotou O ser humano De livre Arbítrio E sabe por que? Porque Deus Ele não quer Que o ser humano Vá até ele Simplesmente Sem ter raciocinado Ou sem ter feito Uma escolha própria Ele quer que De livre e espontânea Vontade O ser humano Escolha segui-lo O ser humano Escolha fazer A vontade dele O ser humano Escolha obedecer A voz dele Por isso Que aqui Por isso que Jesus não entra De intrometido Na vida de ninguém Jesus não entra De intrometido Na festa De ninguém Jesus não entra De intrometido Na família De ninguém E se você Já descobriu Esse segredo Que ele é educado Então hoje O senhor Está dizendo Para você Ei Você convida Fulano Você convida Beltrano E muitas vezes Você nem convida Mas abre brecha Para que forças negativas Atuem dentro Da tua casa Atuem dentro Do teu lar Por intromissão Porque quem é Mal educado É satanás Porque a bíblia Diz que ele está Ao nosso derredor Procurando uma oportunidade A quem possa tragar Mas eu quero lhe dizer Feche essa brecha Que estava aberta Convidando Jesus Para fazer parte Da tua história Convidando Jesus Para fazer parte Da tua vida Convidando Jesus Para fazer parte Da tua família Ah querido Lembre-se Que o escritor Do evangelho de João Ele fez questão De ressaltar Que foram convidados Jesus Olhe para a pessoa Que está do teu lado Diga Você convidou Jesus Para fazer parte Da sua vida? Você convidou Jesus Para fazer parte Da tua história? Ou será que você Está indo Levando a vida De qualquer jeito? Não é verdade Irmão Tem gente Que conhece Um amigo Ontem 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 O sujeito Chega lá E diz Oh você é gente boa Gostei de você Viu Camarada Vamos ali Tomar um café O sujeito Já começa A se intrometer Na vida do outro Dá conselho E diz Opa gostei de você Camarada Você tem um jeito Que desperto Eu vou ouvir Os teus conselhos Ouve o conselho De qualquer um Convida qualquer um Para estar No seu Hall de amigos Para se sentar A mesa com ele Mas muitas vezes Esquece De convidar Jesus Você já convidou Jesus? E diz a Bíblia Irmão Olha irmão Que felicidade Teve aquele casal Em convidar Jesus Porque irmãos Quando você convida Jesus O inesperado Não te surpreende Porque quando Jesus Está no negócio Você pode se deparar Com o inesperado Mas o inesperado Não te surpreende Porque Jesus Atua no inesperado E faz tudo dar certo Faz tudo dar certo Aleluia Eles convidaram Jesus E a festa começou E o mestre Sala Eu creio que aquele lá Que estava organizando Estava tudo né Atendendo tudo E de repente Alguém Percebeu Que estava faltando Alguma coisa Naquela festa De casamento Era vinho E na tua vida O que é que está faltando É paz E na tua vida O que é que está faltando União E na tua vida O que é que está faltando Paciência E na tua vida O que é que está faltando Fé E na tua vida O que é que está faltando Saúde E na tua vida O que é que está faltando Emprego O que é que está faltando Naquela festa Era vinho E na tua vida O que é que está faltando Se Jesus for convidado Para fazer parte Da tua vida Aquilo que estiver faltando Vai ser suprido Nessa noite aquilo que estiver faltando vai ser suprido nessa noite é ansiedade está faltando paz ele vai suprir aqui hoje se Jesus não fosse convidado eles iam passar a noite inteira procurando o vinho o dia inteiro e não iam conseguir mas Jesus era convidado ei querido é ansiedade ontem ainda fui fazer uma visita na casa de uma família uma família linda irmãos um casal ainda jovem eles tem quatro filhos coisa mais linda parece que eles foram lá no mercado sabe encomendaram as crianças mais bonitas e levaram para casa de tão lindo que é os filhos deles só que esse homem ele tem uma empresa ele estava passando por uma dificuldade financeira e ele disse irmã se Deus não fizer alguma coisa essa semana eu não acredito em mais nada eu disse para ei para com isso olha para os teus filhos os quatro sentadinhos olhando para ele com o olho estrelado e um no colo da mãe bebezinho que não entendia nada né até levantou a cabecinha para olhar eu disse ei olha para eles será que isso não é suficiente para provar a existência de Deus será que você olhar para a tua família não é suficiente filhos perfeitos e saudáveis que Deus te deu não é suficiente para provar a existência dele a partir de hoje a partir de hoje meu filho falei para ele você vai mudar a tua oração e a partir de hoje você vai dizer Deus com benção com prosperidade ou sem prosperidade eu te louvo e te glorifico satanás você queria fazer eu murmurar contra o criador mas eu não vou murmurar porque eu convido Jesus para fazer parte da minha história e eu disse quando você convidar Jesus e parar de questionar a soberania dele aquilo que lhe falta ele vai suprir olha para a pessoa que está do teu lado e diga você não está na altura para questionar a autoridade de Deus não não você não está na altura para questionar a autoridade e a soberania dele mas você está para glorificar e reconhecer que ele é Deus e que se ele quiser operar ele opera se ele quiser prosperar ele prospera se ele quiser mudar a história ele muda convide Jesus irmãos eu comecei a olhar para esse quadro aqui você já imaginou se eles não tivessem convidado Jesus sabe o que que poderia ter acontecido irmãos por exemplo o noivo e a noiva estavam sentados lá e de repente começava um tumulto na festa um levantando e outro dizendo né e daqui a pouco o noivo a noiva olha para o noivo e diz o que está acontecendo aí o noivo diz meu Deus acabou o vinho aí ela olha para ele e diz é eu devia esperar mesmo que isso ia acontecer bem no dia do meu casamento né pois sabe tinha uma coisa eu não quero mais ficar casado com você eu já vou me embora você já imaginou a confusão e tem muita gente que a tua casa está desse jeito porque você não convidou Jesus tem muita gente que está faltando suprimento no lugar de você chamar o teu esposo a tua esposa dobrar o joelho e orar para Jesus o convidado para fazer parte da tua família suprir tua necessidade um começa a culpar o outro e um já começa a arrumar a mala e o outro já diz vai embora mesmo está indo tarde o sangue de Jesus tem poder convida Jesus para tua casa convida Jesus para tua família está faltando sabedoria para você instruir o teu filho ele não te escuta convida Jesus convida Jesus nem que seja no meio do caminho Jesus pode colocar alguém no caminho daquele teu filho e da tua filha para falar do amor dele para esse teu filho e para essa tua filha convida Jesus para fazer parte da tua história convida Jesus para te dar sabedoria para você administrar tuas finanças convida Jesus o segredo não é apenas convidar Jesus mas o segredo é deixar ele fazer parte da tua história porque Jesus era convidado mas tem muita gente que convida Jesus mas deixa ele de enfeite deixa ele lá nunca consulta ele nunca pede ajuda dele é igual aquelas pessoas que tem um Jesus pendurado na parede tem um Jesus pendurado no pescoço tem um Jesus tatuado no braço tem um Jesus tatuado até no peito em cima do coração dizendo eu amo Jesus mas Jesus ali é uma figura e não é desse Jesus que eu estou falando é do Jesus vivo é do Jesus vivo que eu estou falando aqui hoje é do Jesus vivo que eu estou falando aqui hoje fica de pé fica de pé fica de pé o segundo segredo dessa mensagem não basta convidar Jesus tem que deixar ele agir dentro da tua festa dentro da tua casa porque eles convidaram Jesus mas eles não falaram assim Jesus está proibido de fazer qualquer coisa aqui porque aqui quem manda é o noivo aqui quem manda é a noiva aqui quem manda é o mestre sala quem tem que mandar lá é Jesus Cristo de Nazaré porque tem gente que convida Jesus mas não deixa ele atuar tem gente que convida Jesus mas não deixa ele agir tem gente que convida Jesus e quando Jesus dá uma orientação ele não obedece ele fica questionando mas água nas talhas não, nessas talhas não é pra ter água nessas talhas é pra ter vinho para de questionar se é pra encher as talhas de água enche de água porque o resultado final cabe a ele e ele sempre tem o melhor resultado no final ele sempre tem o melhor esses dias eu estava com a minha família mesmo minha irmã Meriele minha mãe meu pai e de repente um dá uma opinião pra uma situação outro dá uma opinião pra outra e outro dá uma opinião pra outra e outro dá mais outra opinião e de repente eu disse vamos parar com licença posso falar? pode nós vamos orar agora e se for será não demorou 30 minutos o telefone tocou olha pra pessoa que está do teu lado deixa ele no controle deixa ele no controle não demorou 30 minutos o telefone tocou e a resposta que nós precisávamos chegou e chegou que a minha opinião não era melhor a do outro não era nem a do outro e nem a do outro mas era dele convide ele e deixe ele agir deixe ele trabalhar aleluia deixa ele tomar as rédeas deixa ele direcionar deixa ele guiar eu não me esqueço da pregação que esse dia Deus me deu ainda aqui nesse púlpito que quando você tem Jesus como teu pastor a bondade e a misericórdia te seguem todos os dias da sua vida e hoje mais uma vez ele está dizendo pra nós ei eu faço pasto e da lista de convidados sim senhor agora ei eu posso agir sim senhor e quando eu falar vocês vão obedecer sim senhor porque nós sabemos que o senhor sempre faz o melhor segure na mão da pessoa que está do teu lado aí e mais uma vez vamos declarar esse louvor que o irmão Edmar cantou agora há pouco a minha vida é do mestre só o refrão declare a minha vida é do mestre meu coração é do meu mestre o meu caminho é do mestre minha esperança é meu mestre a minha vida a minha vida é do mestre meu coração é do meu mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre A Deus eu entreguei Oh glória A Deus eu entreguei O barco do meu ser E entrei no mar afora Pra longe eu naveguei Não vejo mais o cais Só Deus e eu agora A minha vida é do Mestre Meu coração é do Mestre Meu coração é do Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre A Deus eu entreguei Oh glória A Deus eu entreguei O barco do meu ser E entrei no mar afora Pra longe eu entreguei Pra longe eu naveguei Não vejo mais o cais Só Deus e eu agora A minha vida é do Mestre A minha vida é do Mestre Minha esperança é do Mestre Minha esperança é meu Mestre A última vez a minha vida é do Mestre A minha vida é do Mestre O meu coração é do Mestre O meu coração é do Mestre O meu caminho é do Mestre O meu caminho é do Mestre Aleluia Minha esperança é meu Mestre Obrigado.